Caso você foi perdendo a digital, você também consegue cadastrar a biometria facial, ok? Então, vários celulares têm a possibilidade de registrar o seu rosto. Então, fica muito mais simples de você desbloquear o celular, tá? Então, como que você cadastra o seu rosto? Você vai lá praticamente no mesmo lugar. Então, vai na engrenagem, puxa para baixo, engrenagem, nas configurações. Vem aqui na parte de segurança e privacidade, ok? Entra aqui na parte de biometria, biometria, e aqui ó, reconhecimento facial, você aperta. Vai colocar a sua senha, e aqui você pode, no meu caso, eu já adicionei o meu rosto, né? Eu já adicionei o meu rosto. Então, tem a opção aqui de remover o registro, ok? Mas se você ainda não registrou, vai ter um botão aqui para você registrar. Aí você aperta no botão, posiciona a câmera do celular no seu rosto e vai fazendo a biometria, tá? Muito simples, é até mais simples do que a biometria com a sua impressão digital, tá bom? E aí, quando você registra aqui ó, o seu reconhecimento facial, o seu celular desbloqueia dessa forma que eu vou mostrar. Ó, você bloqueia a tela, dá dois toques aqui para acender e leva o celular para o seu rosto. Ó, e ele já desbloqueia na hora, tá vendo? Ó, bloqueia a tela, apertei no botão aqui para a tela acender, levei o celular, a câmera para o meu rosto e desbloqueou. É até mais fácil, né, desbloquear dessa forma, né, com o seu rosto. Ó, bloqueia a tela, apertei no botão aqui para o seu rosto.